O campeão da Premier League volta a campo hoje, se você tava com saudade. Se você não tava com saudade, a gente também vai voltar a campo de qualquer forma, porque a vida segue. Olha só, Chelsea-Fulham, 83 pontos, o Fulham estava lá embaixo, beirando a zona de relaxamento com 30 pontos, numa situação bem complicada, porque o Sheffield e o United tem 36, é o time que tá acima deles. Bom, nesse episódio aqui, rapazes, eu espero que aconteça uma coisa, que a gente consiga atingir 50% de diligente. Se isso acontecer, eu vou fazer uma festa, porque isso aqui tá sendo um perrengue absurdo pra rolar. Então, mano, vamos torcer pra que aconteça. Não se esqueça de deixar o like e entra no nosso Discord. Tô tentando voltar a ser ativo lá no Discord, quero fazer reacts dos memes que vocês mandam lá no Futmeme. Então, mano, vai no Discord, link aqui na descrição, beleza? Assim, o time tá bem cansadão, né? Mas vamos pra cima, já somos campeones, nada pode nos atrapalhar. Assim eu espero. Bora no cuncu, o que você vai fazer, meu filho? Vamos lá, solta a bola aqui atrás, ó. Boa. Bruno Mendes, vai chegando o time. Enzo. Não vai dar pra ir pro chute, tá muito fechado aqui. Vamos abrir no James, né? Ó, o Jackson, segura, solta no James. Nossa, mano, meu jogador deu uma bicuda na bola ali, deu uma adiantada estranha. O Chelsea, escalado pra você. Duvido você falar o nome desse cara ali, vocês viram, né? Em cima do jogador dele. O Chelsea chega de cabeça erguida. A gente faz a finta, que bonita a finta. Vamos, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Olha o Nucucu, bolão. Lá vem ele, vai fazer! É caixa! O Chelsea abre um... Opa, oita, até me compliquei aqui. Abre o placar. Agora saiu. 1x0 com o passe do cara, né, manos? O cara que vive uma fase iluminada. E aí, o Nucucu também, né? Melhorou bastante. Essa temporada não começou tão bem assim pra ele. Ele começou a melhorar aí no final da temporada, mas ele teve uma temporada bem abaixo comparando a temporada passada. Essa é a verdade. Calma aí, filhão. Tentei virar o jogo, hein? Foi bom. Olha o Mudrik fala dele também. Que isso? Ah, não. Não, aí estragou toda a jogada. Cuidado, cuidado, cuidado. Bola vai sobrar ali pro Chiquinho. Chiquinho toca aqui nesse cara aí que eu me recuso a falar o nome, que é difícil. Vou marcar ele, vou marcar ele aqui, ó. Fica na sobra, ele tocou atrás. Ah, sobrou pra ele, mano. Sobrou pra ele, eles tão conseguindo. Tão conseguindo ficar com a bola. Tão enrolando aí já tá um tempão. Tem que chegar alguém dali no meio, mano. Faz a falta mesmo, vai. Isso, rouba a bola. Boa. Ah, juiz, não foi nada, pô. Olha a cobrança de falta. Quepa, pegou. Saiu bem, mano. Saiu bem o Chiquinho. A gente pode tentar ter uma arrancada aqui. Que isso? Que velocidade do Tavares. Outro erro do nosso amigo Martel, hein? Tá entregando todas. E lá vem eles de novo. Olha o Palinha. Cara, eles tão enrolando essa bola aí. Vamos, time. Boa. Aí, ó. Era no Mudrick, mas tudo bem, deu certo. O time vai tabelando aqui. Ai. Solta a bola. Bruno Mendes faz o cruzamento. Vamos tentar a cabeçada. Foi no gol pelo menos, né? Não é o nosso forte. Pô. Ah, não. Nem pedi a bola, mano. Calma aí. Segura aí que o Tavares ali é rápido. Pô, no concurso soltou a bola de qualquer forma. O nosso time tá muito recuado o jogo todo. Isso. Bora. Boa bola no concurso. Calma. Abrir aqui. James toca pra gente. Vê a zaga ali, já nervoso. Que isso? Camão de gato. Tá rolando tudo. Que doideira é essa, mano? Olha como ele é rápido, mano. Jogadaça. Boa, zagueirão. Tá seguindo. Tá valendo tudo. Tem marcação aqui. Aqui atrás. Oh, no concurso. Deixou aqui a bola. Nada a ver. Calma, Tavares. Calma, Tavares. Segura aí a onda. Enzo Fernandes. Pode vir, ataque perigoso por aí. Vamos invadir o área. Bate cruzado mesmo. A bomba pegou o goleiro. Vamos lá. Escanteio, rapaziada. Cruzamento do primeiro pau. Na trave, mano. Nossa. Vai, vai, vai. Deixa o cara virar, não. Ah. Boa. Deu bom. Olha quanta marcação aqui. Calma. Tá a tabela pelo meio. Vai avançando com a bola. Ai, quase, Jackson. Bora, bora. Pressiona, pressiona, pressiona. E o goleirão vai ter que... Isso. Isso. Ah, isso nada. O goleiro saiu muito bem. Boa recuperação do Merino. Ih, que bolão do Merino. Não sei se estou impedindo não, hein. Acho que não. Lá vai, ele tem a chance. Vai bater. Bateu firme na... Não, mano. Não. Como que foi na trave essa bola, velho? Merino entrou bem demais. Boa bola. Aí, ó. Bolão para o Jackson. Jackson! Rapaz, o goleiro também está pegando muito, tá? Pegou muito o goleiro do Full Run. 1 a 0 só. Poderia ter sido mais, hein. Poderia ter sido mais. Mas está bom, está bom. Campeão aí segue vencendo. No fim, só conseguimos um objetivo, né? E olha, rapaziada. Subimos mais um nível. Temos quatro pontinhos de habilidade para usar. Assim eu gosto. Aí, ó. Pontinho de diligente aqui. Temos aqui também, ó. Leia um livro sobre o seu jogador favorito. Vai dar 30 pontinhos de diligente. É isso. E vai abrir também aqui o recesso de verão, cara. A gente pode ganhar mais três pontos de diligente, mas a gente tem que esperar um pouquinho. Três não, né? Trinta. Vamos usar dois pontos em finalização e voleio. Vamos usar um ponto em cobrança de falta. E vai sobrar um pontinho. Vamos botar mais em cruzamento. O cara já quase não é bom no cruzamento, não é mesmo? Então, vai em cruzamento. Bom, o negócio é o seguinte. A gente vai pegar o Liverpool, Brighton depois e se preparar para a final aqui da Emirates Cup contra o City. Tudo nesse vídeo. Então, promete. Então, vamos para o clássico contra o Liverpool. Vamos ver o que está rolando com o Liverpool aqui também na classificação. O Liverpool não está aqui no G5. O Liverpool está na nona posição. Uma campanha bem abaixo do Liverpool nessa temporada. 53 pontos. Outra coisa interessante é a briga pela artilharia. O Martinelli está com 21 gols. A gente tem 20. Faltam duas partidas para acabar a Premier League. Será que a gente consegue ser o artilheiro da Premier League? E olhando aqui na assistência, a gente tem 18 aqui. Mano, não tem jeito, né? Temporada passada, se eu não me engano, a gente fez 24 gols e 20 assistências. Então, assim, nossa campanha em gols e assistências, por enquanto, está abaixo da temporada passada na Premier League. Se eu não me engano também. Depois eu tenho que confirmar isso. O time está um pouco cansado ainda, mas não tem o que fazer. Vamos para mais um jogo. Boa bola do Caicedo aqui para a gente. Quem está marcando aqui, mano? A gente já consegue girar. Toca bem no James. Lá vem o Chelsea. Ele faz o cruzamento na mão do Alisson. Boa de novo. A gente consegue ganhar todas por enquanto aqui. Acho que é o Robertson. James toca para o Lucas. A batida! A batida! Gol! O craque faz e empata com o Martinelli. Na artilharia. Mano, esse chute a gente está tentando já há muito tempo. Quero dominar e bater colocada. Agora foi, hein? Que golaço, mano. E foi no ângulo. Que chute foi esse. Gustavo Vilano deu papo, né, mano? Que golaço! Olha como a gente recebe aqui do James. A dominada de esquerda, mano. E agora, ó. Olha onde vai a bola. Sem chance para o Alisson. Que golaço. E a torcida canta. Chelsea, Chelsea, Chelsea. É isso aí. Bora incentivar. Cara, não é o Robertson aqui na esquerda. É o tal do Nunes. Não sei quem é esse jogador. Olha, vai chegando agora. Maquielister. Sobrou para eles. Que milagre. Jogadinha curta do Liverpool. Ai, nossa. Sobrou para eles. O cara protege. Tenta. Ofana. Emenda aqui para o Lucas. Com liberdade. Bota na frente. Se manda. Vai chegando aqui. Vai para fazer mais um. Bateu. Caixa. Gol! Ele faz o segundo. O segundo. E o Chelsea abre 2x0, mano. Bateu colocado com o mando manual. Cara, que início avassalador do Chelsea, mano. Olha os caras chegando. Liverpool não desistiu ainda. Agora perdeu a bola ali, né? Se atrapalhou todo. Boa, Mudrake. Melhorando muito, Mudrake, hein? Agora essa virada de jogo aí foi horrorosa. E agora olha o chute. Quepa, salvou. Escanteio. Ai, ai, ai. Quase, quase, quase. Esse lateral aqui está sofrendo. Lá vamos nós. Se manda. Cruzamento procurando o Mudri. Que tirou o Carvajal. Salazinho tocou no Carvajal. Mais uma das águas. O time saiu meio estranho, né? Que isso. Olha o Van Dijk. Está lá em cima, mano. Se ele tocar errado. Vai, rouba a bola. Que está sem zagueiro. Não pode demorar, meu zagueiro. Não pode demorar. Ainda fez falta. A gente lá vem jogadinha e saiada. Bateu direto. Golaço. Caramba. Que que foi isso? McAllister. Caraca. Que golaço. Mano, que batida foi essa? O canto estava todo aberto também, né? Mas ele acertou uma bola. Olha isso, mano. Que que foi? Que batida linda. Não entendi porque o Kepa deixou o canto tão aberto assim também. Não esperava que ele ia mandar daquele lado. Vai botar fogo no jogo. Bora. A gente vai levando. Vamos tentar o chute cruzado. Uma bomba. Pegou. O Alisson foi na trave. Pegou e vai na trave. Já a gente chama a responsa. Tentei dar uma caneta aqui. Estava complicado. O Liverpool não teria tempo suficiente para começar uma reação. Deu certo. O Jackson passou ali roubando, mano. Também salvando. Cai cedo. Deu. Vai, 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 vai. Que isso, mano. Presão. Merino. Ai, ai, ai. Jackson. É a pressão do Chelsea. A gente não consegue. Boa bola. Vou tentar de fora da área. A bomba. Alisson de novo. Boa bola para o Merino. Talvez o último ataque do jogo. A gente acha aqui o Caicedo. Caicedo. Vai o Caicedo. Bateu. Quase, quase, quase mais um. E acabou o jogo. Dois a um. O Chelsea fez uma boa partida. E o Alisson pegou muito, hein, manos. A gente foi o melhor da partida com nota 10. Grande partida aí do camisa 11. Mas só completamos um objetivo, né. Eu quero completar os objetivos para ganhar mais pontinhos ali. Principalmente no diligente. Bom, agora a gente tem duas coisas para responder aqui, ó. 70 pontos de diligente. Boa. E vamos fazer aqui, visite um projeto social do clube. É isso. É isso e pronto. Cara, mas não chegou ainda. Não chega nunca. Meu Deus do céu. Que nervoso. Bom, agora a gente tem o último jogo da Premier League. A gente pode passar ali a barreira dos 90 pontos, cara. Sensacional. O Brighton tem 44. Deve estar no meio da tabela. E a gente virou o artilheiro do campeonato com 22 gols, cara. Da hora demais. Da hora demais. É claro que tem mais uma partida. E o Martinelli pode até passar a gente. Mas vamos tentar fazer o possível para a gente ser o artilheiro novamente da Premier League. E olha só. O treinador decidiu botar o Merino no concu Lucas e Jackson. O melhor quarteto possível do ataque do Chelsea. Agora, no final da temporada, ele resolve botar esse time para jogar. Beleza, né. Boa, Fofana. Boa bola no James. Lá vem o Chelsea. Boa bola no Nucuncú. Vem o time. Nossa, o que foi isso? Boa bola. A gente tem uma liberdade até para correr aqui, mano. A gente escapou do primeiro. Vai levando para o meio. Boa jogada. Tocou. Ah, mano. Não era isso. Eu juro para vocês que eu toquei no Nucuncú. E eu não esperava que ele ia passar a bola para mim de novo. Pensei que ele ia chutar. E eu fiz aquilo. Que droga, mano. Faz o cruzamento. Boa bola. A gente domina. Bateu bonito. É gol do artilheiro. Ele faz num lançamento, cruzamento, passe. Você decide aí, tá. Que bola do Lino Mendes. E aí dominou. E com a perna direita ele fuzila para o gol. O Chelsea sai na frente. Opa. Opa. Vai levando. Ai, ai, ai. Mano, ia fazer um golaço. Boa jogada deles também. Com liberdade, hein. Caramba. Deixaram o cara fazer o passe. Voltou para eles de novo. Quepa. Pegou. Uh, a bola para o James. Tentar girar esse jogo. Girou bem, hein. Merino dominou. Chelsea na frente de novo. Bora lá. Bora fazer mais um golzinho, time. Vamos tentar de power shot. A batida para fora. Bateu mal, hein. Que bolão. Tem a chance. O chute. E o Brighton empata. O Brighton está jogando bem, mano. É um jogo que não vale nada para ninguém, tá. O Chelsea já está... Já é campeão. O Brighton no meio da tabela. Mas, cara. Os dois times estão dando a vida praticamente. E eu estou de cara que o Brighton está jogando muito. Os caras vão jogando bem, tocando bem a bola, mano. Envolvendo bem o Chelsea. Ó, Lavenda de novo, ó. Tocou na esquerda. Foi para a esquerda. Boa. Olha que chegada perigosa, ó. Ó, vai bater. Boa. Vai, vai, vai. Deixa a bola sair, não. Será que o Merino pega? Deve mudança no placar do Emirates Espírito em Londres. De informação com a Natalha... Olha que sorte. O Nuno Mendes salvou agora. Pô, deu bom, deu bom. O time saiu bem no contra-ataque. Saiu bem demais. A construção da joela foi linda. A gente cortou bem o primeiro. Ai, ai, ai. Não achei o passe. Calma, tive que segurar aqui. Boa bola, boa bola. Cai cedo. Jackson. Tocou. Nukunku bateu. É isso, Chelsea. É isso que a gente espera de vocês. Linda jogada. Teve sorte, hein, que o zagueiro quase cortou. E o Nukunku faz um golaço. Bateu firme. Buscando a vitória até o último segundo mesmo, já sendo campeão da Premier League. Esse é esse Chelsea aqui mesmo, mano. É a cara desse Chelsea. Isso é Chelsea. E agora muda tudo no jogo. Os caras querem jogar sempre. E acaba a partida. O último jogo da Premier League da segunda temporada se foi e o Chelsea se despede com vitória. A gente foi o melhor da partida com nota 9.3. Vamos lá, hein. Jogador da temporada. Rivaldo que está anunciando. Será que a gente vai conseguir ganhar o prêmio? É dele. Mas uma premiação individual importantíssima. O melhor jogador da Premier League. Ganhando pelo segundo ano consecutivo, manos. E vamos para mais uma bola de ouro, tá? Escreve aí que a gente vai para cima de mais um prêmio gigantesco que é a bola de ouro também. Bora lá, hein. Deixa eu ver aqui, ó. 100 pontinhos de diligente. E agora, gente? Tem que aparecer 50% lá. Tem que chegar em 50%. 100 pontinhos de diligente. Ah, chegou. Finalmente chegou. Que isso, cara. Meu pai amado. Só que a gente perdeu aqui, ó. O negócio de alma do time. Beleza. Mas está tudo bem, né? Porque a gente vai ter outras coisas para equipar. Então, o Veloz vai sair fora. Tá? E a gente vai botar o que eu quis sempre. Que é o pé de vento. Eu acho que vai ser melhor para o nosso jogador. Acho, né? Aí chega lá, não é nada que eu esperava. Então, entra pé de vento aqui. E sai passe guiado. E também eu vou botar incansável aqui. Recupera mais fôlego no intervalo e na prorrogação. Aumenta a duração de counter com colega e pressão parcial do time. Então, é isso. Finalmente, a habilidade que a gente mais esperou nos últimos, sei lá, 10, 15 episódios. Desde quando eu comecei a mudar aqui a personalidade do nosso jogador, que era rebelde. A gente chegou finalmente agora em 50% em diligente. O melhor goleiro da Premier League foi o Ederson, tá? O Ederson ganha o prêmio de melhor goleiro. Interessante. E aqui o melhor time do campeonato também. Temos Ederson, Nuno Mendes. Jogou muita bola mesmo. Gavardiol, Torres, James também jogou muito. Martinelli do Arsenal, Ramsey, De Bruyne, Lucas, Nukunku e Haaland. Mano, o Jackson não entrou. Cara, o Jackson merecia uma vaguinha aí, hein, rapaziada? Jogou muita bola. E a gente realmente foi o artilheiro aí com 23 gols na temporada. Nota média de 8,8, 18 assistências. 192 milhões de euros o valor de transferência atual do Lucas. Cara, pô, mano, o Jackson merecia uma premiaçãozinha, hein? Ó, o Martinelli terminou com 22 gols, então a gente terminou com 23. Haaland e Rodrigo ali seguidinhos com 20 gols. O Jackson parou de fazer gol no final da temporada, né? Na reta final ele meio que parou. Ele terminou com 18 gols. Ele chegou a brigar ali pela artilharia, bem próximo mesmo. Se pá, acho que foi até o artilheiro em algum momento. Na assistência não teve jeito. 18 contra 10, né? É, amigos, mas nesse vídeo ainda temos essa grande final contra o City. Então é hora de encontrar aí o Haaland e companhia. Haaland que acabou de entrar no time de melhores aí da temporada da Premier League. E vocês viram ali que ele terminou com 20 gols. Então ele fez uma temporada muito forte. E a notícia boa é que o nosso time está descansado. Tirando o James, o resto está 100%. E vamos para mais um jogo em busca de mais um título. E vamos lá, hein? Mola já está rolando para essa final. Vamos lá, vamos lá, time. Iluminação ficou meio estranho nesse estádio aqui. Ó, já deu para ver que os caras estavam vindo com raça. Balder já chegou ali mostrando que está afim de ser campeão. Boa bola. A gente pode tentar arriscar o chute. A batida, a bomba, Ederson. Já chegou mostrando que está afim, hein? Vamos descanteio. Cobrou, tirou o Rubem Dias. A gente dá uma giradinha. Procura aqui o Jackson. Boa jogada. Rapaz do céu, a zaga na hora, hein, manos? Chelsea começa vindo para cima e vai deixando o City incomodado, né? Geralmente o City gosta de ter aposta de bola. Por enquanto o Chelsea vai segurando. Aí, ó, já rouba. Bem forte mais o Chelsea para esse início. Ai, ai, ai. Que bola perigosa. Ai, ai, ai. Lá vem o City. Rodrigo gira, toca. Vamos, time. Vai, vai em cima. Vai em cima. Isso. Não. Quase fez um pênalti de bobo. Mas, enfim. Segue o jogo. A Enzo tentou demais agora. Não inventou, cara. Agora o City vai crescendo. Ai, ai, ai. Rala. Não deixe. Tá maluco. A gente consegue escapar do folder. Boa bola no Jackson. Ah, não, pô. Que isso, mano. Os caras estão dando um espaço meio estranho do nosso time. Olha o Chelsea. Vai lá em cima marcar o Hakimi e fazer pressão. Não desiste, não. Não desiste, não. Não desiste, não. Cara, é só outro jogador ajudar ali, mano. Era só o Mudrik encostar. Agora o City já consegue segurar mais a partida também. Mais a bola, né. Ter mais a bola. Conseguiu neutralizar bem o Chelsea. Ouden perdeu. Ai, olha o passe do James. Tá maluco. Lá vem os caras. Boa. Vai passar. Isso, bolão. Olha o Nukunku no meio. Ele solta pra cima da gente. A marcação tá muito forte dos caras, velho. Os dois times estão dando a vida desse jogo. Marcação forte pros dois lados. A gente chega aqui já dando aquela força. Olha isso, mano. Não tem sossego o jogo. Ai, ai, ai. Saiu mal o zagueiro. Cara, que isso. Uns erros de passe absurdos. Boa, James. Boa, James. Já tô ok. Nukunku escapou. Tô passando, hein, Nukunku. Boa bola. Vamos pra linha de fundo. Aqui. Jackson. Ederson. Bateu. Ederson. Ele perdeu o gol. Mas o Ederson fez uma baita defesa. Melhor galera da Premier League. Escanteio. Cruzamento firme. Tirou o Hakimi. Ai, ai, ai. Rodrigo. Rapaz do céu. Que jogo. De novo o City vindo aqui com o Foden. Chegou a marcação bem demais o Caicedo. Vem agora o James. A gente tá com espaço pra tentar aqui na velocidade. Se mandou. Arrancou com muita velocidade. De novo se manda. Tocou atrás. Ai. Tá valendo tudo isso. Bateu. Caixa. Gol. O artilheiro faz. Ele marca. O Chelsea sai na frente na final. Mano, por que que o Nukunku dominou essa bola? Eu toquei pra ele fazer de primeira ali, cara. Sorte que a bola sobrou pra gente. E ai ele gira e bate. Faz. E bota o Chelsea na frente. Um jogo muito intenso. Sério. Mano, os dois times estão marcando que nem malucos. Bernardo Silva vai vindo. Foi... Ah, errou, hein? A gente escapou aqui bem no meio. Jackson. Bora, Chelsea. Bem, Chelsea já pra cima no segundo tempo. Boa jogada. Jackson. Jackson. Boa, Jackson. Mano bem. Vamos lá. Escanteio. Cruzamento lá na meiuca. Tira a De Bruyne. A gente consegue. Tenta o cruzamento. Saiu o Ederson. Uma batida. Voltou pra gente. De fora da área. Ederson. Rapaz do céu. Que pressão. Escanteio. Cruzamento fechado. Cara, bugou a câmera, né? Bugou a câmera. Que isso? Folden. Tocou bem. Bernardo Silva. Valdei. A batida. O Chelsea empata. Quer dizer, o City empata. Chelsea amassando o City nesse segundo tempo. Mas os caras acharam um gol agora com o Folden, mano. Boa bola ali. O Folden domina e faz. Mano, a câmera deu um bug maluco na câmera. Tá fixo no meu jogador. Escanteio, mano. Olha só. A gente não consegue acompanhar o que tá acontecendo. Ficou fixo no meu jogador. Folden. Os caras vão chegando. Boa. Tentar brigar aqui, hein? Valeu, valeu a briga. Ah, errou o passe. Errou o passe. Bora, bora, bora. Um cucu. Tocou bem. Tocou bem. Não, não tocou bem, não. Boa recuperação. A gente vai levando. Levou bem. Ah, o Rubem Dias de novo. Que esse cara tá jogando, não tá escrito, mano. O City tá vindo lá pela ponta. A gente tá aqui, ó. Não tá vendo nada. Ih. Gol. Cara, gol do Rodrigo, mano. Pô, essa câmera bugada tá atrapalhando demais. Eu já tentei mudar, já tentei fazer de tudo, rapaziada. Não tem jeito. Chutaço do Rodrigo. Vamos ter que chamar a responsa, hein? Já fizemos a primeira finta. Simana. Escapou. A batida pega tudo também, esse goleiro aí, mano. Vamos lá, escantei. Cruzamento. Cabeçada. De novo. Ai, não é possível. Vai, faz o gol. Não é possível, mano. Que doideira é essa? A gente consegue ir pra cima da marcação. Rubem Dias é muito bom, cima muito. Escapamos do Baldé. Cara, vambora. Escapamos de novo. Voltou pra gente. A gente foi na jogada individual. Já tocou. Cai cedo. Vai. Soltou a bomba. Pegou, velho. Não é possível, mano. Ele pegou de novo. Bota o título na conta do Ederson. Bota o título na conta do Ederson, velho. Vamos lá. Última chance. De novo. De novo. Ele pega tudo. Ah, o juiz acabou. Tá de sacanagem. Dá mais um escanteio pra gente. Caramba, mano. Que jogo intenso. Cara, o Ederson simplesmente foi um monstro. Cara, bizarro. Que jogaço do Ederson. O jogo foi muito disputado, mas o Chelsea teve mais chance de gol. Se não fosse o Ederson, a gente teria vencido, cara. Bizarro. E aí o City acaba conquistando. Esse título aqui. Aí o Ralandinho. Vai ser campeão, pô. Cara, tô chocado, mano. Aí o título. O troféu da Emirates Cup, velho. Os caras vão levantar a taça aí. De Bruyne, capitão. Se a gente conseguisse esse título, a gente ia conquistar tudo na Inglaterra. Premier League. Carabao Cup. Aquela Supercopa no início da temporada. E a Emirates Cup. Mas o City não deixou isso acontecer. Tava iluminado demais o Ederson que os caras levaram. Olha isso, mano. 11 finalizações contra 5, cara. Ele foi muito monstro. A gente foi o melhor da partida com a nota 8.4. É, não dá pra ganhar tudo, né, rapaziada? Tentamos, fizemos nosso melhor. Mas o City acabou levando aí 2x1. O negócio é o seguinte, né? Que a gente vai ter agora, ó. O último jogo da temporada vai ser simplesmente a final da Champions League. Então serve de lição, né? A gente jogou bem contra o City. Jogamos, mas não levamos. Então tem que estar, mano. Com atenção 100%. Tipo assim, tem que estar no foco mesmo. Porque vai ser tão difícil quanto essa final aqui da Champions League. É a nossa primeira final. Então fiquem ligados, rapaziada. No próximo vídeo, a grande final da Champions.